Eu não sei, escolha você. Ok, vamos. Depois de algumas horas deles o desenhando, eles acabaram o dormindo e adivinha, eles tiveram um sonho. Droga, caminho sem saia. Tenha uma ideia, vamos subir na parada. Manoel, eu tive um sonho, muito logo. Lição do vídeo, cuidado com a mamãe pernuda. Tchau, tchau.